E aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Zolini, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai tocar na gaita a música Em Lose Sunshine de Bill Withers. Para tocar essa música a gente vai usar a gaita em sol na terceira posição. A música então está na tonalidade de Lá Menor. Para ter acesso a backing track dessas de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF é conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Então vamos pegar a nossa gaita em sol e vamos tocar Em Lose Sunshine. Em Lose Sunshine. Em Lose Sunshine. Em Lose Sunshine. Em Lose Sunshine.